Olá, meu nome é Lilian Almeida, sou advogada da União, atuo perante o Supremo Tribunal Federal, sou também mestre em Direito Constitucional e professora de Direito Administrativo. Nessa semana, estamos com o curso Direito Adquirido. Bom, na aula passada, nós falamos sobre a proteção constitucional conferida ao Direito Adquirido pelo artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição de 1988. Esse dispositivo diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nós verificamos, na interpretação desse dispositivo constitucional, que o princípio da irretroatividade das leis, ele encontra-se previsto de maneira implícita nesse dispositivo. E no caso, há o princípio da irretroatividade restrita, ou seja, a lei não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada, ok? Nós analisamos também os destinatários dessa proteção constitucional. Nós concluímos que tanto o Poder Judiciário como o Poder Legislativo e o Poder Executivo devem também respeitar o princípio da proteção ao direito adquirido. E dentro dessa perspectiva de que o Poder Legislativo deve respeitar o direito adquirido, estudamos também se o Poder Constituinte originário e o Poder Constituinte derivado, eles devem também respeitar esse direito fundamental. E daí concluímos que não existe direito adquirido em face da Constituição e por isso o Poder Constituinte originário, ele não precisa respeitar o direito adquirido. Já em relação ao Poder Constituinte derivado, apesar de existir uma divergência doutrinária a respeito da necessidade de respeito ao direito adquirido pelas emendas constitucionais, nós dissemos que a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal é justamente no sentido de que os direitos adquiridos devem também ser protegidos pelas emendas constitucionais, ou seja, as emendas constitucionais, elas não podem prejudicar os direitos adquiridos justamente porque direito adquirido é um direito individual que é também considerado uma limitação material ao Poder de Reforma Constitucional, ou seja, é considerado cláusula petra, logo, as emendas constitucionais não podem prejudicar os direitos individuais e, consequentemente, o direito adquirido. Posteriormente, nós falamos também sobre a questão das leis interpretativas e também das leis de ordem pública. Concluímos que tanto as leis interpretativas como as leis de ordem pública, elas devem também respeitar o direito adquirido, pois quando a Constituição fala que nenhuma lei pode prejudicar esse Instituto, isso abrangeria, inclusive, esses dois tipos de lei, interpretativa e de ordem pública. E, por fim, falamos sobre o enquadramento do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal como uma norma de eficácia plena, ou seja, é uma norma que já está pronta para produzir todos os seus efeitos. Mas, falamos também que, apesar de ser o artigo 5º, inciso 36, uma norma de eficácia plena, o legislador infraconstitucional, ele pode também definir o conceito de direito adquirido, nada impede. Contudo, o legislador infraconstitucional, ele deve observar o que a Constituição Federal diz a respeito desse direito fundamental e também ele não pode prejudicar o seu núcleo essencial. Pegando, então, esse gancho, é que hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar sobre a definição legal do direito adquirido, justamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e vamos falar também sobre o núcleo essencial do direito adquirido, ok? Então, esse seria justamente o objeto da nossa aula de hoje, tá? E, antes de falar do cronograma da aula, eu gostaria de apresentar aos alunos que estão aqui assistindo conosco essa aula, o Eduardo, a Jéssica e o Antônio. E você, se estiver também assistindo a nossa aula pela televisão, pela internet, você pode mandar também um e-mail para saberdireito.stf.jus.br, caso você tenha alguma dúvida. Mas não esqueça de mencionar o meu nome, professora Lília Almeida, e também o curso Direito Adquirido, ok? Bom, então vamos falar sobre o cronograma dessa aula de hoje. Nós vamos falar, inicialmente, sobre o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? E dentro desse artigo 6º, nós vamos falar também sobre a regra explícita do efeito imediato das leis e também sobre a proteção conferida aos três institutos, que são o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Posteriormente, nós vamos fazer a diferenciação, né? Nós vamos conceituar o direito adquirido e fazer a diferença entre ele, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ok? Depois, ainda dentro desse tópico, né? Da interpretação do artigo 6º da Lei de Introdução, nós também vamos falar sobre Direito Adquirido e Expectativa de Direito. Vamos trazer essa diferença que realmente traz grandes dúvidas para todos os estudantes. Depois, vamos também falar sobre a definição de Direito Adquirido. E essa definição, ela está no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, na sequência, vamos conversar sobre a busca do núcleo essencial, né? A busca pelo núcleo essencial do direito adquirido. Para tanto, vamos trazer algumas considerações iniciais acerca da necessidade da busca desse núcleo essencial. Posteriormente, vamos falar do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Na sequência, também, falaremos sobre o núcleo essencial do direito adquirido para a doutrina brasileira. E, por fim, falaremos sobre a necessidade de se alcançar a essência do direito adquirido na jurisprudência, ok? Essa vai ser a sequência da aula de hoje, né? Um pouco diferente, porque falaremos do núcleo essencial, um assunto pouco abordado nas faculdades, o núcleo essencial dos direitos fundamentais. Mais adiante, vocês, então, vão entender a importância da abordagem de todos esses aspectos. Ok? Vamos, então, começar a nossa aula agora no tópico 1. Quem quiser anotar, seria o tópico 1, artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Então, repetindo, tópico 1, artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí, também, para quem estiver anotando, vocês podem colocar dentro desse tópico 1, temos um subtópico, que vai ser o subtópico abordado agora. Subtópico 1.1. A regra explícita do efeito imediato e geral das leis e a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Ok? Então, nós estamos agora nesse subtópico 1.1. Ok? Vamos lá. A atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que seria justamente o Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, com a redação dada pela Lei 12.376, de 2010, dispõe no seu caput do artigo 6º sobre a proteção ao direito adquirido. Eu vou ler para vocês aqui, então, o caput do artigo 6º dessa Lei de Introdução. Diz o seguinte. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Só lembrando, gente, eu estou falando aqui em Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa lei, antes da alteração de redação dada pela Lei nº 12.376, ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, para vocês poderem identificar melhor. Muitas pessoas não conhecem essa nova denominação. Então, é bom o estudo do direito adquirido para vocês saberem que, como nós vamos falar do artigo 6º dessa lei, agora não existe mais Lei de Introdução ao Código Civil. É a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Até explicando por que houve essa mudança de nomenclatura. Porque, justamente, as normas contidas na Lei de Introdução, elas não dizem respeito só ao direito civil, mas dizem respeito às normas do direito brasileiro. Por isso que o legislador, ele propôs essa alteração e foi sancionada essa lei pela Presidência da República. Então, vamos agora fazer a interpretação do caput desse dispositivo. Bom, o caput fala, a lei em vigor terá efeito imediato e geral. Nós já vimos nas aulas passadas que existem duas grandes teorias, doutrinas do direito intertemporal. E uma delas é a do Roubier, um francês chamado Roubier, que traz a teoria objetivista. E essa teoria objetivista, justamente, fala sobre esse efeito imediato e geral da lei. E o que seria esse efeito imediato e geral da lei? Seria, justamente, a noção de efeito imediato. Ou seja, a lei, ela passa a reger as relações que se iniciaram sobre a vigência da lei anterior ou, então, as leis que estão começando, no caso, os fatos que estão nascendo agora ou até os fatos futuros. Ou seja, a lei, ela aplica-se imediatamente. Não interessando se esses fatos, eles começaram antes da entrada em vigor dessa lei, ou se os fatos, eles estão começando agora no presente ou se os fatos são futuros. Então, para vocês verem como é importante, nas nossas aulas, lembrar dos conceitos anteriores que foram abordados. Conceito de fato passado, de fato presente, pendente, futuro, etc. Então, essa é a noção de efeito imediato. Então, podemos perceber que, quando o artigo 6º fala, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, percebemos que há uma grande influência da teoria objetivista do direito intertemporal. E temos essa noção da expressão chamada tempus regit atum, que significa o tempo rege o ato. Então, com essa expressão, nós temos que o tempo rege justamente o fato praticado. Então, esse fato vai ser regulamentado de acordo com a incidência da lei. Se essa lei, de acordo com a legislação, ela tem efeito imediato, então ela vai regulamentar esse fato, ainda que ele esteja pendente. Bom, o que é importante também? Verificarmos que, além da influência da teoria do caso objetivista, nós temos também a influência da teoria subjetivista nesse dispositivo. Vejam, aqui diz que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, de acordo com a teoria subjetivista, no caso, a lei não pode prejudicar esses três institutos. Então, verificamos que há essa influência também nessa teoria subjetivista do italiano GABA, quando o nosso artigo 6º da lei de introdução traz essa proteção. E não há incompatibilidade alguma entre o efeito imediato e entre esse respeito a esses institutos. Por quê? Conforme também já foi dito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, eles são verdadeiros limites à ação da lei. Então, uma lei, ainda que ela tenha efeito imediato, ela não pode prejudicar de forma alguma esses três institutos. Ela não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que seriam, então, verdadeiros limites à atuação da lei. Ok? Então, os limites, no caso, ao efeito imediato, seriam justamente esses três institutos. Tá certo? Vamos agora, então, para o nosso tópico subtópico 1.2. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Nós vamos trazer os conceitos, ok, desses três institutos. Bom, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, vocês viram que, tal como o direito adquirido, eles estão previstos tanto na nossa Constituição, como também aqui na lei de introdução. Mas, diferente da Constituição, gente, aqui a lei de introdução, ela trouxe a definição desses três institutos, ok? Então, nós vamos comentar agora. Primeiro, vamos falar da definição do ato jurídico perfeito. Depois, vamos falar da definição da coisa julgada. E, por fim, até no subtópico próprio, nós vamos falar também da definição do direito adquirido, ok? Então, vamos lá. A formulação do conceito de ato jurídico perfeito, ela se encontra no parágrafo 1º do artigo 6º da lei de introdução. Vou ler para vocês. Parágrafo 1º, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Então, repetindo, reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Essa definição trazida pelo parágrafo 1º é uma definição muito boa. Porque é que diz que o ato jurídico perfeito é aquele ato que justamente já foi consumado, que já teve os seus efeitos todos produzidos, né, sob a vigência de uma lei anterior. E ele é intocável pela lei nova. Então, esse ato jurídico perfeito, até o próprio nome diz, perfeito, por quê? Porque ele, as suas consequências, tudo, tudo já se deu sob a vigência da primeira lei ou da lei anterior. Então, seria um direito até mais do que adquirido, o ato jurídico perfeito, ok? Porque ele seria, no caso, um direito já esgotado. E ele também deve ser protegido diante da ação da lei nova, ok? E a coisa julgada? O que viria a ser a coisa julgada? O parágrafo 3º da lei de introdução traz esse conceito, essa definição. Vamos lá. Parágrafo 3º, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso, ok? Então, repetindo, chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que não caiba recurso. Bom, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que essa definição aqui, ela diz respeito à coisa julgada material. Mas o Código de Processo Civil, ele traz uma definição. Então, assim, os doutrinadores até dizem que a definição da coisa julgada material deve ser aquela do Código de Processo Civil, ok? E eu vou ler para vocês, está no artigo 467 do Código de Processo Civil a definição da coisa julgada. Denomina-se coisa julgada material, diz o artigo 467, a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extrajudiciário, ou extraordinário. Então, no caso, denomina-se coisa julgada material, a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário, ok? Então, essa é a definição que deve ser seguida da coisa julgada, no caso, coisa julgada material, tá? Então, havendo coisa julgada material, esse direito também estaria totalmente protegido, porque não cabe mais recurso, não pode mais se alegar qualquer afronta a esse direito, porque uma decisão judicial já falou que esse direito foi consagrado, que ele já ocorreu, tá? E assim, é importante dizer que alguns doutrinadores entendem que não seria necessária essa divisão de três institutos, né? Do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Dizem que bastaria só a definição do direito adquirido e que tanto o ato jurídico perfeito como a coisa julgada, eles já se encontrariam abrangidos pela definição do direito adquirido, ok? Mas, é importante a definição, sim. No caso, por exemplo, do trânsito em julgado, olha a diferença para o direito adquirido, ambos se incorporam ao patrimônio jurídico de seu titular, mas, no caso da coisa julgada, esse direito, ele se incorpora ao patrimônio jurídico por força de uma decisão judicial. Já no caso do direito adquirido, não foi por conta de uma decisão judicial. Então, olha como é importante essa diferença. É interessante fazer, sim, e trazer novos, no caso, conceitos diferenciados para os institutos, porque nesse caso do direito adquirido, por exemplo, e da coisa julgada, você tem essa diferença consistente na decisão judicial para tornar esse direito como um direito do seu próprio titular. E, no caso do direito adquirido, não precisa de uma decisão judicial, ok? Bom, para exemplificar essa tripartição conceitual, eu gostaria de trazer uma determinada situação aqui para vocês, tá? Então, vamos trazer aqui uma situação de uma concessão de aposentadoria, sob, por exemplo, a vigência da emenda constitucional número 20 de 1998, tá? Então, uma concessão de aposentadoria que foi feita antes da emenda constitucional 20 de 1998. Essa aposentadoria, essa concessão de aposentadoria, ela pode ser considerada um fato passado e também um ato jurídico perfeito se ela ocorreu e também todos os seus efeitos se projetaram, se ela exauriu totalmente antes dessa emenda constitucional 20 de 1998, que trouxe algumas alterações relacionadas à concessão de aposentadoria, tá certo? Então, seria um ato jurídico perfeito essa concessão de aposentadoria que se exauriu totalmente no tempo que ocorreu antes, bem antes dessa mudança trazida pela emenda constitucional 20 de 1998. E essa emenda constitucional não poderia, então, atingir esse ato jurídico perfeito. Mas, quando a gente fala de recebimento de proventos relativos a essa aposentadoria, a questão, ela se torna uma questão de direito adquirido. Por quê? Porque aqui nós falamos de fato pendente. O recebimento, ele pode ocorrer sob a vigência da Constituição, na redação anterior à emenda constitucional 20, mas ele vai continuar, por exemplo, nessa situação que eu estou trazendo, depois dessa emenda constitucional 20. Então, o recebimento, ele foi dado de acordo com alguns requisitos que seriam estabelecidos por uma redação da Constituição, digamos, até a redação original e depois essa Constituição foi alterada para exigir outros requisitos para o recebimento e daí o recebimento dessa aposentadoria seria, do valor dos proventos dessa aposentadoria, seria considerado um fato pendente e aí a questão que se coloca, então, em debate seria a questão do direito adquirido. Teria essa pessoa direito adquirido a continuar recebendo esses proventos de acordo com a primeira legislação? Isso seria justamente uma questão do direito adquirido porque não acabou, não foi igual no ato jurídico perfeito que simplesmente o ato e seus efeitos se exauriram. Aqui no recebimento a pessoa continua recebendo, então, o que se fala aqui é em direito adquirido. E já na situação dessa pessoa conseguir uma decisão judicial dizendo que ela tem direito a receber esse benefício previdenciário de acordo com as regras da legislação anterior a emenda constitucional 20, 98, etc., nós dizemos que há coisa julgada. Se essa decisão, se dessa decisão não couber mais nenhum recurso, então, esse direito ele foi incorporado ao patrimônio do titular por conta da coisa julgada, por conta de uma decisão judicial que se deu ao seu favor, ok? Então, esse seria um exemplo para se mostrar a necessidade de saber diferenciar esses três institutos, ok? Passando agora para o tópico 1.3, nós vamos falar sobre direito adquirido e expectativa de direito, ok? Para falar dessa diferenciação, gente, de direito adquirido e expectativa de direito, nós temos que voltar àquela noção de fato aquisitivo, né? Nós falamos quando trouxemos a doutrina subjetivista. Então, toda norma, ela traz a previsão de um fato que deve ocorrer para que haja uma determinada consequência jurídica que está prevista na lei. Então, no caso, para que haja o direito adquirido, esse fato previsto na norma, ele tem que se dar por completo na vigência da primeira lei, ok? Então, esse fato tem que ocorrer inteiramente na vigência da primeira lei. Se esse fato previsto na norma, ele não ocorreu por inteiro, se ele ainda estiver em uma fase de constituição, você vai dizer o quê? Que o que vai estar caracterizado seria justamente a expectativa de direito. Por quê? Porque o direito adquirido, ele só tem lugar quando esse fato que está previsto na norma, ele se deu por completo. Já a expectativa de direito seria quando essa situação, né, esse direito ainda está numa fase de constituição, ok? Então, essa seria, digamos assim, uma grande diferença. Então, nesse caso que eu estava falando da concessão de aposentadoria, por exemplo, nós podemos dizer que uma pessoa, ela tem direito adquirido a se aposentar de acordo com determinados critérios, se ela já cumpriu todos os requisitos necessários para se aposentar de acordo com a norma que era em vigor. Então, se essa norma, posteriormente, ela for alterada, se essa pessoa tiver cumprido os requisitos, ela pode sim se aposentar de acordo com as regras anteriores. Não vai precisar utilizar as regras posteriores. Já se faltar, por exemplo, um pouco do tempo de contribuição, né, para essa pessoa se aposentar de acordo com essas normas, o que é uma expectativa de direito. Porque esse fato, né, previsto na norma que seria, bom, um servidor público, por exemplo, ele tem que ter um determinado tempo de contribuição, tem uma certa idade. Então, assim, se o servidor, ele não cumpriu ainda esse tempo de contribuição, ele não tem direito adquirido a se aposentar de acordo com esses critérios, mas uma mera expectativa de direito. Por quê? Porque esse fato previsto na norma, ele não se deu por completo, ok? Eu vou trazer também um outro exemplo para vocês, que diz respeito também a essa diferença de direito, às vezes a jurisprudência fala em direito adquirido, direito subjetivo também nesse caso, e expectativa de direito, que é justamente a questão, a questão, assim, de interesse de muitos, que é a questão da aprovação em concurso público, tá certo? Aprovação em concurso público. Então, se pergunta, vem cá, será que aquela pessoa, poxa, o estudante aqui, você que está assistindo essa aula, pensa, poxa, eu passei num concurso público, mas o concurso ele previa 20, né, 20 vagas, mas eu passei, sei lá, numa classificação, passei em 30º lugar. Teria eu direito adquirido a ser nomeado, né, ou será que só teria direito adquirido a ser nomeada aquela pessoa que passasse dentro das vagas previstas no edital? Será que seria uma mera expectativa de direito? Então, essa é uma questão também muito importante, tá? E eu vou dizer o seguinte, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela foi alterada, porque antes se entendia o seguinte, que só teria direito a nomeação aquele candidato que passasse dentro do número de vagas e se tivesse uma preterição na ordem de chamada, ou seja, se, por exemplo, a pessoa tivesse passado no décimo lugar e a pessoa que passou em décimo, quem tivesse passado na frente dele, né? E então, aquele que tivesse passado fora do número de vagas não teria direito algum. Mas, recentemente, tá, o Supremo Tribunal Federal, ele alterou a sua jurisprudência e passou a decidir o seguinte, olha, aquele candidato que tiver passado, se tiver sido aprovado dentro das vagas, dentro do número de vagas previstas no edital, ele tem direito a ser nomeado, ok? A não ser que a administração pública traga razões, assim, excepcionalíssimas que têm ocorrido no decorrer do certame. Se não for por isso, o candidato tem direito a ser nomeado. Já se ele tiver passado fora das vagas previstas no edital, em regra, ele teria só expectativa de direito. Mas, o STF tem entendido também, e o STJ já tem também consolidado essa jurisprudência, que essa expectativa de direito, ela pode se transformar em direito adquirido se for demonstrado que a administração, ela tinha necessidade de nomear uma quantidade superior àquela prevista dentro das vagas do edital. Então, digamos assim, um edital com 20 vagas previstas e tiveram 100 aprovados e a administração começar a contratar vários terceirizados impróprios para prestar o mesmo serviço, está demonstrado que ela tinha essa necessidade e que não nomeou. Então, no caso, quando expirou o prazo de validade do concurso sem que esses candidatos tivessem sido nomeados, alguns julgaram sem entender que esses candidatos teriam direito à nomeação, ou seja, que a expectativa de direito deles teria se transformado em direito à nomeação. Eu vou citar aqui alguns precedentes daqui do STF para vocês que trazem essa nova abordagem, ok? O primeiro é o Recurso Extraordinário nº 598099, ok? O segundo é o Mandado de Segurança nº 24660. O outro é o Recurso Extraordinário nº 58113. E, por fim, o agravo regimental no Recurso Extraordinário, né? O Recurso Extraordinário com agravo nº 649046. Esse super recente, julgado agora em 2012 também, que traz essa possibilidade de conversão da expectativa de direito no direito adquirido no que tange essa questão de concurso. Bom, vamos agora para o nosso subtópico 1.4, que diz, que quem quiser anotar, ele fala, é o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a Definição do Direito Adquirido. Então, repetindo, subtópico 1.4, o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a Definição do Direito Adquirido, ok? Nós falamos agora sobre a definição do ato jurídico perfeito da coisa julgada. E, de propósito, deixei só para esse tópico específico a definição do direito adquirido. E, como nós falamos na outra aula, a Constituição, ela traz a previsão de que a lei não pode prejudicar o direito adquirido do ato jurídico perfeito da coisa julgada. Mas, nada impede que o legislador infraconstitucional traga essa definição, desde que respeitado o que a Constituição falou. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu parágrafo 2º do artigo 6º, trouxe essa definição, que eu vou ler para vocês. Bom, parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo-prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Pouco confuso, né, esse conceito? Mas, dessa definição, nós podemos extrair o seguinte, que, na verdade, o direito adquirido seria considerado aquele que o seu, aquele direito que o seu titular possa exercer. Essa seria a definição do direito adquirido para a Lei de Introdução. Então, o direito adquirido, de acordo com a Lei de Introdução, as Normas do Direito Brasileiro, seria aquele direito que o seu titular possa exercer, ok? Importa agora verificar a adequação, tá, desse conceito à nossa Constituição Brasileira, para ver se realmente foi observada, né? A Constituição, tal como já foi dito, ela acertadamente não fez a previsão do conceito do direito adquirido, não trouxe o que seria o conteúdo do direito adquirido. E ela fez isso acertadamente. Por quê? Porque não cabe à norma constitucional trazer muitas definições, porque a realidade fática é muito dinâmica. E, frequentemente, essas definições precisam ser alteradas. E a Constituição tem um processo mais rígido de alteração. Então, realmente, é bom só haver a previsão do direito, tal como foi feito no caso do direito adquirido. Considerando que a Constituição não trouxe o conteúdo, não verificamos problema nessa definição do direito adquirido pela lei de introdução, ela não estaria em contradição com a Constituição, porque a Constituição não fala o que deveria ser o direito adquirido. E, em relação ao núcleo essencial, né? O que seria o núcleo essencial? Nós vamos abordar logo adiante, mas podemos falar já inicialmente, seria o conteúdo mínimo desse direito. Bom, como a Constituição também não trouxe definição alguma, eu não posso dizer se houve violação ao núcleo essencial do direito adquirido. Então, a princípio, pode-se dizer que, tendo em vista a tão só previsão do Instituto pela Constituição, o legislador infracondicional não inovou muito e trouxe uma previsão daquilo que ele entendeu ser o direito adquirido. Ou seja, direito adquirido é aquele que o seu titular pode exercer, ok? Então, infelizmente, nós verificamos que, desse dispositivo, nós não conseguimos extrair a essência do direito adquirido. Então, para tentar alcançar a essência desse direito, vamos agora para o tópico 2, a busca pelo núcleo essencial do direito adquirido, ok? Então, vamos fazer aqui algumas considerações iniciais. O que seria, então, o direito adquirido? Bom, como nós falamos, não existe essa previsão na Constituição do seu conteúdo, não existe também na lei de introdução, essa definição é realmente insuficiente. Direito adquirido é aquele que o seu titular possa exercer. Então, se todo titular pode exercer direito adquirido a qualquer direito, isso seria o direito adquirido? Então, percebe-se que essa discussão do conceito direito adquirido, ela é uma discussão muito ampla e que é muito histórica, né? Então, diversos doutrinadores vêm tentando alcançar o conteúdo, tentando definir esse direito adquirido para, diante de algumas situações concretas, tentar verificar a sua violação ou não, ok? Então, tendo em vista que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não traz esse conteúdo, e considerando que a lei de introdução às normas do direito brasileiro traz uma definição que seria redundante, pautológica e imprecisa, vamos, então, partir para o princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais para, então, tentar alcançar a essência do direito, no caso, da essência do núcleo essencial do direito adquirido para se compreender melhor qual seria o seu conteúdo, ok? Então, vamos para o subtópico, dentro desse tópico 2, subtópico 2.2, que seria o princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ok? Bom, vamos falar, então, um pouco desse princípio. Esse princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ele é previsto expressamente em alguns ordenamentos jurídicos, ok? Então, por exemplo, a Lei Fundamental Alemã de 1949, ela traz explicitamente esse princípio no seu artigo 19.2, que diz o seguinte, em nenhum caso um direito fundamental poderá ser afetado em sua essência, ok? Então, a Lei Fundamental Alemã traz explicitamente. E qual seria o objetivo desse princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais? Ele tem por objetivo evitar o esvaziamento do conteúdo do essencial dos direitos fundamentais diante de algumas leis restritivas desses direitos, ok? Então, por isso que ele serviu. E para a gente, agora, qual é a utilidade do estudo desse princípio? É porque se na Constituição não conseguimos compreender o que é o direito adquirido, se, no caso, na Lei de Introdução, a norma traz uma definição muito imprecisa, vamos, então, tentar buscar o conteúdo essencial, o núcleo essencial, a essência desse direito adquirido, a partir do estudo desse princípio, ok? E esse princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ele tem duas teorias que abordam o que seria o núcleo essencial, ok? Uma teoria chamada teoria absoluta e outra teoria chamada teoria relativa. De acordo com a teoria absoluta, o núcleo essencial do direito fundamental seria aquele conteúdo mínimo intocável e seria, assim, justamente corresponderia a um conteúdo que poderia ser, teoricamente, delimitado em abstrato. Ou seja, de acordo com essa teoria, todo e qualquer direito fundamental poderia ter um conceito em abstrato. Então, por exemplo, direito à vida é um direito fundamental e direito à vida ele tem um determinado conceito que pode ser aplicado a toda e qualquer situação. para se resolver, para se verificar se houve ou não a violação ao direito à vida no caso concreto. Mas já para outra teoria, que seria a teoria relativa da definição do que seria o núcleo essencial dos direitos fundamentais, não basta essa definição teórica em abstrato, uma única definição doutrinária e teórica, para se definir o núcleo essencial do direito fundamental. Por quê? De acordo com essa teoria, o núcleo essencial só pode ser extraído através da ponderação, no caso concreto, entre meios e fins, a ponderação, no caso concreto, de princípios de igual valor, ou então de bens jurídicos condicionais de igual valor. Então, essa teoria diz o seguinte, que sempre quando se alega a violação de um direito fundamental, você consegue verificar que há também um outro direito fundamental, ou então um outro bem jurídico constitucional em jogo. Então, para se extrair a essência desse direito fundamental, você tem que fazer uma ponderação de interesses, ou seja, restringir, de alguma maneira, esses direitos no caso concreto, para daí se extrair a essência do direito fundamental para verificar, no caso concreto, se ele foi violado ou verificar a sua existência. Então, um grande doutrinador que trouxe essa teoria relativa foi o Peter Habiby. Então, para ele, a ponderação de interesses, a ponderação de princípios, seria justamente o meio de se determinar a essência dos direitos fundamentais. E ele diz que a função social dos direitos fundamentais seria justamente o limite dessa ponderação para que ela não seja inconstitucional. Bom, vamos agora para o tópico 2.3, que fala justamente sobre o núcleo essencial do direito adquirido segundo a doutrina brasileira. Bom, então, depois de falar o que seria o princípio do núcleo essencial dos direitos fundamentais, vamos tentar entender, vamos tentar colocar, então, um pouco esse princípio, aplicá-lo ao direito adquirido. O que seria, então, o núcleo essencial do direito adquirido para a doutrina? Será que a doutrina utiliza a teoria absoluta ou a teoria relativa? Bom, gente, vários doutrinadores brasileiros entendem que é possível se fazer uma definição do direito adquirido e essa definição ser aplicada simplesmente a todos os casos concretos em que se alega a violação ao direito adquirido, ok? E esses doutrinadores, nós percebemos que eles utilizam muito o conceito do italiano Carlo Francesco Gaba, que nós estamos aqui sempre repetindo. O Gaba, ele trouxe uma definição de direito adquirido, uma definição muito rica e que tem sido muito adotada. Então, quando esses doutrinadores brasileiros, eles utilizam essa teoria, entende-se que eles estão adotando, no caso, quando eles utilizam esse conceito de direito adquirido, esse conceito abstrato para verificar a sua existência no caso concreto, nós verificamos que eles utilizam a teoria absoluta da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, ok? E aqui, a título de exemplo, nós temos aqui um doutrinador clássico, que tem uma obra também muito clássica sobre direito adquirido e retroatividade das leis, chama-lhe Mons de França. Ele diz o seguinte, que o direito adquirido é a consequência de uma lei por via direta ou por intermédio de fato idôneo, consequência que, tendo passado a integrar o patrimônio material ou moral do sujeito, não se fez valer antes da vigência da lei nova sobre o mesmo objeto. Outro doutrinador aqui, chamado Carlos Maximiliano, diz o seguinte, chama-se adquirido o direito que se constituiu regular e definitivamente e a cujo respeito completaram seus requisitos legais e de fato para se integrar ao patrimônio do respectivo titular, quer tenha sido feito valer, quer não, antes de adivir norma posterior em contrário. Então, vocês podem observar que, apesar de não existir uma definição uniforme entre os doutrinadores brasileiros do conceito do direito adquirido, pode-se concluir que, para esses doutrinadores, o núcleo essencial do direito adquirido corresponde aos seguintes elementos e elementos esses extraídos do conceito trazido pelo italiano Gaba. Em primeiro lugar, esse direito adquirido, ele refere-se a um direito subjetivo, ou seja, um direito concreto. O segundo aspecto da essência do direito adquirido para os doutrinadores seria o seguinte, o direito seria aquele que teria justamente se tornado parte do patrimônio individual. Então, seria um direito subjetivo em primeiro lugar e direito que se tornou parte do patrimônio jurídico individual. Em terceiro lugar, esse direito, ele deve ser consequência de um fato aquisitivo que se deu por completo na vigência da legislação anterior. Então, de todas as definições apresentadas sobre o direito adquirido dos doutrinadores brasileiros, pode-se extrair esses três elementos, repetindo. Então, o direito adquirido para ele seria um direito subjetivo, que seria consequência de um fato aquisitivo que ocorreu por completo na vigência da legislação anterior e que seria aquele direito também que teria se incorporado ao patrimônio jurídico do seu titular também na vigência dessa lei anterior. Então, o núcleo essencial para esses doutrinadores corresponde a justamente os elementos da teoria de GABA e esses doutrinadores entendem se é possível essa definição, basta essa definição para resolver todos os problemas de direito adquirido. Isso porque se a lei de introdução não traz uma definição adequada, usando esse conceito doutrinário você consegue resolver os problemas. Mas, indo agora para o nosso tópico 2.4, nós vemos aqui agora, temos a seguinte questão, será que realmente, diante de problemas dificílimos que envolvem a sucessão de leis no tempo e que envolvem justamente essa alegação de direito adquirido, basta a tão só definição doutrinária do direito adquirido para resolver? Bom, eu entendo que não. Por quê? Porque o núcleo essencial do direito adquirido, ele só pode ser compreendido de fato através da análise de casos concretos, é claro. Por quê? Não basta só o simples enquadramento ou da definição legal ou então da definição doutrinária. Por quê? Porque sempre a análise do direito adquirido, ela pressupõe uma sucessão de leis no tempo. Então, só no caso concreto é que se pode analisar se, de fato, no caso, esse fato previsto na norma, ele ocorreu por inteiro na vigência da lei anterior. Ou seja, só através da análise do caso concreto é que se pode verificar se o direito, ele se deu por inteiro na vigência da lei anterior, se ele foi incorporado ao patrimônio jurídico e se o fato previsto na norma ocorreu por inteiro na vigência da lei anterior. Isso é possível através, justamente, da comparação do estudo da sucessão das leis no tempo. Ok? Então, essa seria uma primeira razão. Então, repetindo, não basta uma simples definição doutrinária para ser aplicada a todo e qualquer caso que envolva a alegação de desrespeito ao direito adquirido. Então, em primeiro lugar, por quê? Porque, simplesmente, a questão do direito adquirido envolve a sucessão de leis no tempo. Então, isso quer dizer aqui que deve-se analisar a fundo a lei. Não, mas o que deve ser feito é, diante até desse conceito doutrinário, deve-se verificar, bom, deixa eu ver aqui esse direito subjetivo, esse direito concreto. Ou seja, vamos ver se aquele direito que está previsto na norma, ele realmente ocorreu por inteiro na realidade. E, em segundo lugar, vamos verificar aqui, à luz também, do exame da lei anterior e da lei posterior, vamos verificar se, no caso, esse direito foi incorporado ao patrimônio judicial, um direito passível de ser incorporado ao patrimônio jurídico, e se essa incorporação ocorreu sob a vigência da primeira legislação. E, também, no exame dessas leis, temos que verificar se o fato aquisitivo, o fato que daria origem a esse direito, ele se deu para o completo. E, repetindo, isso só é possível através da análise de um caso concreto. E a segunda razão, também, que justifica esse posicionamento, de que o núcleo essencial realmente é aquele que só pode ser alcançado diante da análise de casos concretos, seria justamente o seguinte, que, à luz do que ensinou Peter Haberle, realmente, é necessário fazer uma ponderação de princípios para se extrair o núcleo essencial do direito adquirido. Então, não basta, simplesmente, aplicar essa definição teórica e abstrata para todo e qualquer caso. Por quê? Porque, na realidade, sempre vai haver dois princípios conflitando. Um seria, justamente, a segurança jurídica, ou seja, aquela necessidade de estabilidade, aquela necessidade do cidadão de que aquele fato, né, que diz respeito a ele, vai ser regido totalmente por aquela legislação do início do acontecimento desse fato. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros valores. Muitas vezes, a necessidade de adequação, né, da realidade às mudanças políticas, sociais e econômicas. Então, sempre vai haver essa necessidade de ponderação entre a segurança jurídica e outros valores. Às vezes, a legalidade, né, às vezes temos também outros valores como solidariedade e etc. Então, a segurança jurídica, ela deve ser ponderada. Isso também não pode ser feito em abstrato. Isso tem que ser feito também no caso concreto. Então, à luz do que nós dizemos, seria mais adequado para se alcançar o núcleo essencial do direito adquirido, essa teoria relativa. Não ela de forma abstrata, de forma, desculpa, isolada, não. É interessante, sim, pegar essa definição do núcleo essencial segundo a doutrina, esses três elementos que fazem parte da essência, à luz do que o italiano Gaba sugeriu. Mas, também é imprescindível se analisar as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, verificar dentro desse conceito abstrato, dessa noção de direito concreto, direito subjetivo, de fato aquisitivo e de direito integral do patrimônio jurídico, se tudo isso ocorreu na vigência da primeira lei. E, posteriormente, é muito bom sempre verificar, tentar identificar um outro eventual princípio direito ou bem jurídico constitucional que estaria em colisão com a segurança jurídica. E, só a partir daí, é que seria possível se extrair o núcleo essencial do direito adquirido. Ok? Bom, e se é através da análise de casos concretos que se extrai a essência do direito adquirido, nós podemos dizer que seria interessantíssimo analisar a jurisprudência. Ou seja, as decisões reiteradas dos tribunais, e no caso aqui, as decisões reiteradas dos tribunais sobre o direito adquirido. Porque, analisando a jurisprudência, podemos conseguir verificar o modo de os tribunais justamente verificarem a incorporação desse direito na vigência da primeira lei, verificarmos também se houve essa ponderação de princípios e tudo mais. Qual verificar o procedimento e tentar, assim, descobrir melhor a essência do direito adquirido. E nada melhor do que investigar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o direito adquirido. Porque, justamente, o Supremo é o nosso guardião da Constituição e a ele cabe a última palavra sobre direitos fundamentais, direitos todos previstos na Constituição. E, no caso, sendo o direito adquirido no direito fundamental, cabe a ele a última palavra. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, sobre a definição legal e núcleo essencial do direito adquirido. E eu queria perguntar para os nossos alunos aqui se eles tiveram alguma dúvida. Sim, professor. A minha dúvida é, qual é a diferença entre o direito subjetivo e direito adquirido? Ok, ótima pergunta. Bom, como eu disse aqui na aula, para o direito ser considerado adquirido, ele tem que, primeiro, ser até considerado um direito subjetivo. E qual seria a diferença? É o seguinte, aquele direito subjetivo é um direito que pode ser considerado concreto, ou seja, é aquele direito em que ele se dá justamente em razão da ocorrência daquele fato previsto e daquela consequência jurídico-normativa na realidade. Ok? Então, esse seria o direito subjetivo. E aí, o que ocorre? Se, por exemplo, a pessoa preencheu direitinho os requisitos previstos na norma, mas se ela não exerceu esse direito e depois veio uma lei posterior, esse direito que era subjetivo, ele se transforma em direito adquirido. Por quê? Porque ele era um direito subjetivo, ou seja, um direito concreto, porque a pessoa preencheu todos os requisitos previstos na lei à época, mas, posteriormente, ela veio uma outra lei sem que ela tenha exercido esse direito. Então, o direito adquirido é aquele direito subjetivo que não foi exercido antes da alteração normativa. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim. A Constituição de 88 prevê o princípio da proteção do núcleo sensual dos direitos fundamentais? Ótima pergunta, Jéssica. Bom, é o seguinte, explicitamente, realmente não existe essa previsão, tá? Eu falei aqui da lei fundamental alemã, que há, de fato, essa previsão explícita. Em Portugal também há essa previsão, a Constituição portuguesa, mas na nossa Constituição de 88 não há essa previsão explícita. Mas, o próprio STF já decidiu o seguinte, que quando o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição fala das limitações materiais às emendas constitucionais, ao poder de reforma, ou seja, fala que as emendas constitucionais, elas não podem atingir direitos e garantias individuais, no caso que elas, que seriam, justamente, seria a proibição de se abolir esses direitos e garantias individuais, mas o STF entende que essa proibição diz respeito à proibição de se abolir o núcleo essencial desses direitos e garantias individuais. Então, a previsão implícita do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais estaria justamente no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, na aula de hoje, então, nós falamos sobre definição legal e sobre o núcleo essencial do direito adquirido. Vamos, então, a título de resumo, falar dos principais tópicos que foram abordados na aula de hoje. Em primeiro lugar, falamos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E dentro desse tópico, temos alguns subtópicos. 1.1. A regra explícita do efeito imediato e geral das leis e a proteção ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. No item 1.2. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Fizemos a diferenciação dos institutos. No sub-item 1.3. Fizemos a diferenciação entre direito adquirido e expectativa de direito. Já no sub-item 1.4. Falamos sobre o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e também sobre a definição de direito adquirido. Já no tópico 2. Falamos sobre a busca do núcleo essencial do direito adquirido. E no sub-tópico 2.1. Acerca das considerações iniciais. No sub-tópico 2.2. Sobre o princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais. No 2.3. Sobre o núcleo essencial do direito adquirido segundo a doutrina brasileira. E no final, acerca da necessidade do alcance do núcleo essencial do direito adquirido na jurisprudência. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.tvjustiça.jus.br Assista também aos outros programas da família Saber Direito. Os programas Saber Direito Debate e Saber Direito Responde. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho